E durou mais de sete horas a sessão na Câmara em que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deu explicações sobre as mensagens atribuídas a ele e a procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, publicadas pelo site Intercept. Juliana Morrone, lá de Brasília, conta pra gente como foi. Terminou só de noite e com bate-boca entre os deputados, né, Juliana? Bom dia. Foi tumultuado, viu, Ana? Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, quando aconteceu esse tumulto, exatamente quando havia muitos deputados ainda inscritos e a sessão acabou sendo encerrada. Moro repetiu o que já havia dito no Senado. Acha que o ataque ao celular foi de uma pessoa, não foi de uma pessoa inexperiente e que não reconhece a autenticidade das conversas. A sessão foi tumultuada do início ao fim. Perto de nove e meia da noite, a confusão aumentou. O deputado Glauber Braga do PSOL ofendeu o ministro e a ala governista reagiu. Teve bate-boca. Policiais legislativos foram chamados e Sérgio Moro deixou a sessão. Foram quase sete horas e meia até a sessão ser encerrada. Ao todo, 40 deputados fizeram críticas ao ex-juiz Sérgio Moro e 20 discursaram em apoio a ele. Enquanto esteve aqui, o ministro Moro repetiu o que havia dito aos senadores que agiu dentro da legalidade e que não reconhece a autenticidade das mensagens entre ele e o coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. Moro voltou a dizer que considera que o ataque ao celular dele e dos procuradores foi feito por um grupo criminoso. Alguém com recursos porque não é tentativa de ataque a um celular, mas tentativa de ataque de vários, e em alguns casos talvez com sucesso, o que não parece corresponder à atividade de um adolescente com espinhas na frente do computador. Em diversos momentos, Sérgio Moro defendeu a Operação Lava Jato. Existe uma tentativa criminosa de invalidar condenações e o que é pior. Criminosos que receiam que as investigações possam chegar até ele e que estão querendo se servir desses expedientes para impedir que as investigações prossigam. A oposição insistiu nas críticas. O deputado Henrique Fontana, do PT, questionou a atuação de Moro durante o processo que levou à prisão do ex-presidente Lula. Eu pergunto, o senhor realmente acha que ao aconselhar procedimentos, interferir nas ações, indicar testemunha, combinar etapas da investigação, ser seletivo na escolha de alvos, o senhor cumpriu a lei como juiz? Eu acho que não. Sempre agir com correção, segundo a lei, segundo a ética, nos processos. Tenho absoluta convicção disso. Governistas criticaram os ataques da oposição ao ministro. A energia que alguns colegas aqui dispensam para atacar a vossa excelência, para atacar a Operação Lava Jato, para atacar o combate à corrupção, para defender a soltura de bandido condenado em primeira, em segunda e terceira instância, é de envergonhar esse parlamento. Só metade dos deputados inscritos fez perguntas, mas o presidente da CCJ disse que o ministro Sérgio Moro já deu todas as explicações e não tem que voltar à Câmara. Não vou colocar mais em pauta nenhum requerimento de convocação ou de convite ao ministro Sérgio Moro para explicar esse mesmo assunto. É, na sessão, o Sérgio Moro ainda disse que pessoas que praticaram crimes de corrupção foram julgadas não apenas na vara de justiça em que atuava em Curitiba, como também em Brasília, no Rio de Janeiro e em cortes superiores, como o Superior Tribunal de Justiça. Agora, Ana. Ó.